Tiros e seguranças feridos durante um assalto hoje à tarde a uma casa lotérica no Engenho Velho da Federação. As imagens de uma câmara de segurança mostram a violência dos bandidos. O assalto aconteceu às quatro e meia da tarde, enquanto os seguranças de um carro forte faziam a coleta do malote de dinheiro desta lotérica, na principal rua de acesso ao Engenho Velho da Federação. A lotérica estava cheia de clientes quando dois bandidos chegaram, como mostram as imagens de uma câmera de segurança. Um deles rendeu um dos seguranças na porta. O outro assaltante foi até o fundo da lotérica, também rendeu e tomou a arma do vigilante. Repare que dois clientes não conseguiram fugir e ficaram na lotérica durante toda a ação, que durou dois minutos. Os bandidos tentaram invadir uma sala onde estava o malote, mas a porta não foi aberta. O segurança, então, foi agredido por diversas vezes com uma arma. Foram mais de cinco coronhadas. Este é o momento em que o ladrão dá um tiro na perna do vigilante. O outro segurança também foi atingido por um tiro na perna. Os assaltantes dispararam várias vezes contra o carro forte. Outros três carros que estavam na frente da lotérica também foram atingidos pelos disparos. Muito tiro, muito tiro. Correu, todo mundo se tocou. Ninguém na rua ficou ferido. O dono da lotérica disse que nenhum dinheiro foi levado. Ainda, segundo ele, o assalto foi planejado, já que essa rua, nesse horário, no final da tarde, costuma ficar muito movimentada. O trânsito até travado. E os assaltantes não conseguiriam escapar num dia de semana normal. Eles esperaram um dia após o feriado, quando o movimento na cidade é bem menor para praticar o assalto. Desespero, medo dos clientes. Os seguranças foram socorridos para o HGE. O estado de saúde deles não foi informado. A polícia fez ronda no bairro, mas até agora ninguém foi preso.